Ora, viva, 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 santa noite ao dia, gente, a minha shiitaka. E então é assim, FM Clube Asterisco, cardinal arroba 123 camba. Anabela, vou fazer o vídeo agora para ti, e daquele cá está publicado na shiitaka para amanhã, venha a ver. Cardinal arroba 123 camba. Anabela, vou fazer o vídeo agora para ti, e daquele cá está publicado na shiitaka para amanhã, venha a ver. Vocês ouviram? Pronto, é o tempo de emitir, e o tempo de receberem. Esta é a página do nosso site, para quem não conhece, onde se pode visualizar a nossa rádio, bastante cliquei na miniatura, nesta miniatura, quando nós partilhamos com o Face. Clicou nela, imediatamente vão parar aqui à página, portanto, aqui à página do site. Este autorádio começa a tocar logo, depois, se preferirem, tiram o som neste, e põem aí este. E agora pus sopas, porque é mais rápido entre a emissão e a recepção, e eu quis ver o tempo que estava, porque eu pus mais tempo neste, para afinar a qualidade. Pronto, se quiserem ir aos nossos servidores, Caster, ao website aqui do Caster, clicam aqui neste botão, ou da Lissandu, que é deste autorádio, vão acessar à página da Lissandu, portanto, é como vocês quiserem. Podem estar aqui nesta nossa página, e aproveitar para visitar o site todo, que eu tenho aqui imensas páginas e subpáginas, com belas galerias de slides, vídeos, dois blogs maravilhosos, com escritos, histórias verídicas, pronto, de angolanos, né, que já resultaram inclusivamente na publicação de livros. Portanto, visitem-nos, que não perdem nada. Tudo maravilhoso. E agora sim, estou aqui, por causa da nossa querida Anabela, que me confinou ontem, e tenho um amigo, eu vou baixar o som um bocadinho, podia fazê-lo ali pelo, pronto, ali pelo ecrã, estão a ver, mas vou baixar por aqui, mas poderia fazê-lo por ali, indo aqui, tanto na barra, se estiver a tocar, afino aqui, estão a ver, vou-me por aqui, baixar aqui, pronto, está ótimo, e então vamos prosseguir. E ela queria enviar a um amigo muitas músicas, e enviou. Só que o amigo disse-lhe que quando foi para a briga havia erro, ela lhe manda a zipado, se mandar a zipado, o erro também vai lá a tara. E então, como ela tem SkyDrive, que é um antigo Hotmail, que agora é Outlook, é uma forma de, é um site de suporte, e onde se pode partilhar, já a Google também tem, que é a Google Drive. E então, como é que é que tens que fazer, menina, Anabela, muito simples, clicas aqui na setinha, e vais entrar na SkyDrive. Eu já tenho aqui uma série de pastinhas feitas, mas eu vou criar outra, que é isso que tu tens que fazer. Chegas aqui, crias uma pasta, e dás-lhe um nome, sei lá, música, porque é de música que se trata, e depois o nome do destinatário, pronto, música para, sei lá, vou por aqui, Roger, por exemplo, para o meu amigo Rogério, aí o meu amigo Rogério, que me fez aí um comentário, ele é maravilhoso, esse meu irmão. E então é assim, selecionei a pasta, certo? Estás a ver? Selecionei, não, criei a pasta. Agora vais aqui, carregar, pronto, vais carregar e vais entrar dentro da pastinha, que vais acessar à tua biblioteca, ou às tuas músicas, neste caso, como eu tenho já a pasta aberta aqui da biblioteca, pronto, vamos às músicas, que é das músicas que se trata. Como eu já tenho isto tudo organizadinho, estás a ver? Eu vou mandar, por exemplo, eu não sei se tenho aqui o e-mail do meu amigo Rogério no hotmail, se não mandava-lhe aqui, música dos anos 50, que eu sei que é de 50 a 60, que eu sei que ele ia gostar. E então eu vou selecionar-lhe aqui uma série delas, por exemplo, estas têm muito tempo, românticas, vou-lhe selecionar aqui, para o vídeo ser curtinho, eu vou-lhe selecionar, por exemplo, por exemplo, cinco, cinco musiquinhas, pronto. Oh Rogério, isto é só por causa de fazer o vídeo, depois, se quiseres, olha, sintoniza a nossa rádio, que é a tua obrigação, que eu passe lá a música de todo o género e efetivo, basta dar-se um clico na miniatura, e a página abre, e estás sintonizado. Depois é abrir-se outras páginas, como eu tenho aqui abertas, viajas pela neto, meu irmão, qualquer dúvida é só perguntar. Pronto, Ana Bela, tu para selecionares estas músicas, eu vou-lhe selecionar outra vez, nota, vou-lhe selecionar outra vez, pronto, selecionei, o que é que tu tens que fazer? Tens que primir a tecla CTRL, que é Control, estás a ver, vais primos, mantém-na primida, e depois, e vai de uma, e vai duas, e vai três, e vai quatro, e vai cinco, e vai seis, pronto, sete, sete é para isto, depois fica, demora muito tempo o vídeo, é só por causa disso, caramba, olha, quatro músicas, três, quatro musiquinhas, cinco, e depois largas, a tecla que estavas a primeiro, Control, que é que fica no canto inferior esquerdo do teu teclado, e clicas em abrir, elas vão carregar, estás a ver a janela que te falei, que te ia abrir, aqui do lado direito, no canto inferior direito, é esta, e nota, está a carregar, já está a 4%, uma, 9% outra, pronto, estão a carregar, e enquanto isso, vocês reparem, eu tenho a página a sintonizar, tenho o meu e-mail aberto, tenho a página do Facebook aberta, tenho aqui a dos Skydrives, e estou a trabalhar nela, tenho a da Shitaka, e poderia abrir as páginas, se quisessem, as páginas não pesam, e a pessoa, tudo que pesa são programas, e notem, eu estou a emitir rádio, estou a fazer um fio, um vídeo agora, estão a se ver, e, no entanto, está tudo a funcionar, e tenho o Skype ligado, é, é incrível, não é, pois é, é incrível, mas é preciso ter o PC em condições, e para ter o PC em condições, vocês, falem aqui, com o Minjonic, com o Total Garantia, que através desse programa, aliás, é pá, este trabalho de remoto, já se faz, há anos, não tem perigo em absoluto, até porque, quando se desliga o programa, acabou, porque há sempre uma senha, e a senha é sempre diferente, portanto, vocês não tenham medo, e quanto a mim, há aí amigos, que já, sabem que, já arranjei várias vezes, e não tenho, não tem problema nenhum, e isto, estou a aproveitar, enquanto as músicas estão a carregar, para vos pedir, mais uma vez, que, pelo amor de Deus, respondam, com simples cliques, a esta questão, que eu ponho aqui, mas é bom, que não se precipitem, e que vejam, o que é que eu digo aqui, em comentários, há um comentário, tomem atenção, vejam os tutoriais, de dicas que dou, e o vídeo, da apresentação, do grupo, que eu pus aqui, também, os dois vídeos, da apresentação, porque parece, pelo menos, o primeiro, não o entenderam bem, porque não ouvem, não o veem, e depois é uma chatice, pronto, eu tinha adicionado aqui, 12 amigos, estão a 199, obviamente, que eu pretendo aqui, também, fazer mais ou menos, tal como digo aqui, uma espécie, de estudo de mercado, graças a Deus, a coisa, olha, bagarinho, porque eu também, trabalho barato, e, já me apareceram, pelo menos, dois clientes, o que não é mau, é pá, mas é tão pouco, que eu levo, caramba, né, pronto, então é assim, meus queridos amigos, eu não quero aqui, ninguém é obrigado, este grupo, é por eu ir dando assim, umas dicasinhas, que não me custa, de face, de Google+, de qualquer coisa, que vocês necessitem, não tenham problema, em, em comentário, pedir-me, ou falar comigo, privadamente, terei muito gosto, em chegar aqui, publicar o vídeo, se quiserem, que seja anonimamente, fácil, terei muito gosto, nisso, escrevam comigo, no privado, eu venho aqui, e ponho o vídeo, logo que tenha tempo, assim, vídeos curtinhos, agora é assim, levem a sério, aquilo que eu estou a dizer, vocês, quando são adicionados, a grupos, tomem atenção, por mais personalizadas, tenham as vossas páginas, vocês ficam expostos, ficam totalmente expostos, e depois, não é só isso, é que, vocês, se não tiverem tempo, para personalizar as notificações, tudo o que é publicado, num grupo, onde vocês estão adicionados, vai-vos parar ao e-mail, e há gente para tudo, entenderam? E quem percebe, o mínimo disto, é para isto, é tirado para a cara, do indivíduo, entenderam? Eu, por exemplo, neste momento, sei que o António Costa, que nem sequer está online, por causa de uma aplicação maldita, anda para aqui, a dizer que gosta disto, e daquilo, já o amigo Mário Eduardo, e o Ares Claresma, a mesma coisa, e outros que tal, e aqui há dias, eu fiz uma captura de tela, em um determinado amigo, por causa dessa aplicação, que diz que gostava de 4 álbuns, uns de não sei de quem, outros de não sei de como mais, e no meio desses 4, vinham 2, que eram um de gays, e outro de prostitutas, portanto, é preciso ter muito cuidado, com determinadas aplicações, eu vou mudar aqui, e alterar o esquema de cores, aqui do programa, que esqueçam-me de o alterar, e isto vai ficar escuro, vai voltar, para o básico, pronto, isto é natural, por causa de eu estar a filmar, esqueçam-me de alterar o esquema de cores, da captura de tela, e então é assim, meus queridos amigos, eu não quero aqui ninguém obrigado, eu não me importo em dar estas dicas, mas o fundamento, deste trabalho obviamente, é arranjar clientes, e o que eu faço, e o que me propus fazer, é tudo a um preço, que nenhum técnico vos faz, e depois não é isso, é que aquilo que eu faço, podem estar por telefone comigo, ou por Skype, assistem, porque vocês vêm eu a mexer, no vosso PC obviamente, vocês estão a ver, instalo programas, faço manutenção, limpo, personalizo páginas, blogs, sites, faço limpezas, dos próprios navegadores, seja eu Google Chrome, seja Internet Explorer, seja Opera, seja Mozilla, é preciso ter atenção a isso, e-mails, contas de e-mail, tudo isso é preciso ser personalizado, e limpo, uma pessoa só não, essa questão, de só se precisa de um técnico, quando o PC, dá o berro, é um engano, e depois sai-vos mais cara, a emenda que o soneto, com certeza, haverá amigos aqui, que não se apressem nada com isso, tem dinheiro para comprar, três ou quatro, outros há que não têm, portanto, e é para esses que eu falo, portanto, meus queridos amigos, é assim, vocês decidam-se, vejam, eu as dicas, de face, e coisa, eu não me importo, ir dando assim, em pequenos vídeos, às vezes, uns mais longos que outros, que é para dar informação também, agora ao princípio, que é o caso agora, da Anabela, e as músicas já estão carregadas, enquanto elas estavam a carregar, aproveitei para dar esta informação, portanto, queridos amigos, tomem atenção, leiam bem a informação, vejam os vídeos que eu já publiquei aí, de dicas, aproveitem se quiserem, porque se não quiserem, é passo, se não souber mesmo, tirar-se do grupo, também ensinam, e depois, tomem atenção, que já houve alguém que pensava, que isto era um alerta, por causa de jogos, não é por causa de jogos, todos os que têm o Windows 7, ou mesmo, pronto, até acho que o XP tem, tem o Java instalado, isto é um update do Java, cuidado com isto, e com o plugin do Java, quem não vos avisa amigo é, e a própria Java não quer admitir, e depois, tem havido problemas e graves, eu já achei o link, da própria Oracle, do próprio site da Java, para a correção, deste update, 7.25, que é o 7.21, e depois publiquei, a ver, se não me esquecer, lembro-me, pronto, vocês têm que desinstalar o 7.25, a atualização do 7.25, quem já atualizou, porque estas atualizações, quem tem o programa, são automáticas, e têm que desatualizar, e instalar a outra, e depois, quando estiver corrigido, eles enviam a correção, e o sistema, quando forem a atualizar, atualiza, mas tenham sempre cuidado com isso, bom, eu também já expliquei, que instalo bons programas, programas para melhorar, a performance do PC, melhoramento, aceleração net, e afins, está tudo dito, e vamos prosseguir, até um aqui, com a dica, para a minha amiga, Anabela Pereira, e então é assim, Anabela, aquela janela, que arregou as músicas, a pasta é esta, eu vou selecionar as músicas, dando um clique aqui, no quadradinho, e o que é que eu vou ter que fazer, bastando, depois delas selecionadas, é arrastar para a pasta, neste caso, música Rogério, certo, arrastei, entendeste, depois seleciona a pasta, e diz assim, partilhar, clicas aqui na partilha, e pões aqui o e-mail, eu não sei se tenho aqui o do Rogério, não sei se tenho o outro e-mail dele, Rogério, deixa ver se tenho, está aqui olha, Rogério, meu amigo, Rogério, meu irmão, estas músicas, vão, de uma, dica, que, eu estou a dar, no, nosso grupo, shi-taca, uma dica, que eu estou a dar, à nossa amiga, Ana Bela, Ana, ops, a nossa amiga, a nossa amiga, Ana Bela, Ana Bela, o que é que foi aqui, o que é que isto me saltou, professor, olha, vocês desculpem, que eu até já estou a, saltou-me aqui o professor, a nossa amiga Ana Bela, no nosso grupo shi-taca, depois, quando vês o vídeo, vais perceber, olha, aproveita as músicas, aproveita as músicas, as músicas, mas, principalmente, sintoniza, a nossa rádio, principal, principalmente, sintoniza, a, a, nossa, rádio, câmbia, é, mágica, é, mágica, e o resto é treta, pronto, agora é assim, Nina Ana Bela, João, ops, aquele abraço, aquele abraço, Tota, pronto, e agora, para eu obrigar, o Rogério, a, a abrir o Hotmail, percebes, põe aqui uma cruz, é um visto, e vi partilho, entendeste? e eu, para ir receber as músicas, vai ter, que isto é por uma questão de segurança, o editar, deixa-se ficar sempre, o primeiro visto de cima, porque no caso, o teu amigo, vai ter que as baixar, quer editá-las, é a única forma que tem, para poder baixar, ou seja, para poder fazer o download, foi com esse intuito, que as enviaste, e é assim que vai, pronto, e depois aqui, remover permissões, não, é fechar, já está, pronto, depois, atenção, não convém apagar, a pasta, enquanto eu, não tratar de baixar, as músicas, isto tem um tempo, e quem sabe, podes querer mandar, mais alguém, não é, ok, pronto, ficamos assim, continuação, de uma santa, e feliz noite, aqui ao pessoal, da shiitaka, há quem já dorme, um bom ó, e tudo de bom, e pessoal, decidam-se, por favor, porque eu também, tenho que tratar da minha vida, pelo amor de Deus, quem quiser ir ver, estes vídeos, no Youtube, ou quiser, os verem em ecrã gigante, depois de porem play, clicam no canto, inferior direito, estão a ver, eu devia ter restaurado, a página aqui, e para sair da ecrã gigante, clicam na tecla, E, S, E, S, C, que é escape, entenderam, os vídeos, que eu faço online, que é o caso destes, que é do suporte, a nossa, live stream, convém sempre ver, os vídeos em ecrã gigante, como é que fazem, uns aparecem assim, e outros aparecem em full, portanto, se fizerem isto, estão a vir para verem melhor, para sair, podem ir ali, ou então, na tecla, E, S, C, fica no canto, superior esquerdo, do vosso teclado, pronto, vou dar pause, e vou dar pause, também aqui ao vídeo, olhem, fiquem bem, mas esta dica, foi bem para a novela, bye bye, see you, e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto